Em relação à convocação da seleção, eu sempre fico um pouco aflito com essa questão de surpresas, porque surpresa pode ser tanto boa quanto ruim. Você acharia o Igor Jesus uma surpresa, porque é um jogador que não vinha antes. Você acharia uma surpresa boa ou ruim o Igor Jesus? Não, eu não acharia uma surpresa ruim, mas é um jogador que eu acho, na minha visão, acho que ele precisa ser mais testado. Ele tem 17 jogos pelo Botafogo na temporada. Agora, a gente vive uma escassez na posição que é muito clara. Então, assim, não dá para dizer se é certo ou errado. Se o técnico da seleção observou o jogador e acha que é interessante analisá-lo de perto, não tem como dizer que é errado. Mas eu, por exemplo, se tivesse à disposição João Pedro e Hendrik, convocaria esses dois. O John, eu acho que é uma convocação muito possível, até porque o Alisson vem desfalcando o Liverpool nos últimos jogos, está machucado. Então, não sei se o Alisson vai ter condição de fazer parte dessa lista de convocação. E aí, eu acho que o John, na minha visão, é disparado. O melhor goleiro do Brasil até aqui na temporada seria até, de certa forma, um pouco natural ele estar presente. E tem uma grande dúvida também, eu montando ali a minha convocação particular. Eu fiquei com uma dúvida muito grande com relação à lateral esquerda. Porque na lateral esquerda a gente tem o Arana, que eu imagino que vai ser convocado. O Wendel, que vinha sendo convocado nas últimas... aparecendo nas últimas listas. Desde o final da temporada passada, já não é mais titulado o Porto esse ano. Fez pouquíssimos jogos com a camisa do Porto. E só que a questão é que você olha no radar... Já começaram a falar do Alex Terner. É, que fisicamente, pelo próprio Botafogo, embora tenha entrado, mas não está conseguindo jogar 90 minutos. Porque fisicamente ainda não está inteiro. Você tem, vai, forçar um pouquinho a barra. Na Inter de Milão, o Carlos Augusto, que também é um jogador com a minutagem muito baixa. O Diniz chamava, né? É, mas assim, com a minutagem muito baixa. Aqui no Brasil, o Alex Sandro voltou agora para o Flamengo. Você tem o Piton, que é um lateral esquerdo que tem se destacado pela segunda temporada consecutiva no Vasco. Mas, assim, difícil você enxergar um nome aí para essa segunda vaga da lateral esquerda da seleção. E com relação ao Flamengo, bem rapidinho, a gente vai falar mais adiante. Mas o Flamengo, depois de Jorge Jesus, teve oito treinadores. E, assim, com exceção de um período curto ali do Dorival, a gente não viu nenhum treinador se tornar, unanimidade no Flamengo, conseguir fazer esse Flamengo jogar a bola ou o potencial que a gente enxerga nesse time. Eu acho que algo que a gente tem que analisar, se debruçar, obviamente o Tite tem uma grande responsabilidade de não estar conseguindo extrair isso desse grupo excelente de jogadores. Mas acho que a gente tem que se debruçar também para analisar qual o percentual de responsabilidade de quem gere, de quem é responsável pelo projeto esportivo do Flamengo. Porque se a gente pega a lista desses oito treinadores, eu acho pouco provável que esses oito treinadores sejam treinadores que não tenham capacidade ou que não tenham conhecimento para poder extrair isso de um grupo de jogadores tão talentosos. Foi o tema do meu comentário hoje para o Géia e já trouxe também essa reflexão aqui no Seleção. Todos chegam ao Flamengo, uns mais, outros menos, com um nível alto de expectativa. O Domenech Torren, que era auxiliar do Guardiola, o Paulo Souza, que teve uma carreira brilhante como jogador, como técnico nem tanto, mas chegou aqui no primeiro momento com grande expectativa. O Vitor Pereira, que é na visão do Flamengo, tinha feito um trabalho no Corinthians melhor que o do Dorival à frente do Flamengo, por isso promoveu a troca. Sampaoli, que era um treinador muito incensado aqui no futebol brasileiro, pelos trabalhos no Santos e no Galo, Rogério Senne, Renato, e todos eles saem como se fossem de gente estático, não soubessem nada, não conseguem nem dirigir o time da Pelab. Mas tem uma coisa também, André, de todos esses treinadores que saíram do Flamengo e que tiveram esse período, qual foi o treinador que conseguiu? Talvez só o Dorival, que foi campeão com o São Paulo. Mas os outros treinadores não conseguiram dar uma deslanchada na carreira ou retomar essa posição. Verdade. Alguma coisa aconteceu. Essa responsabilidade tem que ser dividida também com quem escolhe. Claro. Com quem escolhe. De perfil, de conceito de jogo, né? Porque antes de você chamar um treinador, naturalmente você coloca, né? Qual é a característica do clube, além do time, do clube, né? O que a torcida pede, o que a torcida quer. Como ela ajuda, principalmente quando ela está de braço dado com a figura que vai comandar o time. Isso tudo precisa você levar em consideração, porque não adianta você trazer um treinador que tem conceitos completamente diferentes e um pouco aconteceu com o Tite isso, né? Na hora que você traz um treinador que tem ideias, né? Independente de tudo aquilo que conquistou. Mas como montagem de time, como vai jogar tudo isso, existia uma certa... Será que ele vai soltar o time, que foi um termo que foi usado? Será que ele vai soltar esse time? Qual foi a grande atuação nesses oito meses, Lédio? Que ele está ou nove, não vai fazer um ano, que ele chegou ano passado, né? No fim do ano. Qual foi a grande atuação, assim, que encheu os olhos? Você vai buscar principalmente na Libertadores. Não, na Libertadores. Não, na Libertadores nem. Na Libertadores nem uma. Você não teve... Ah, não digo, foi 4x0 com o Bolívar no Maracanã. Mas o Bolívar já estava em primeiro ali. Acho que as semifinais do estadual contra o Fluminense foram boas. O 6x1 contra o Vasco foi bom, mas o Vasco foi ridículo. O jogo primeiro contra o Palmeiras aqui na Copa do Brasil foi bom. Não foi aquele jogo que você amassou o adversário. Teve algumas partidas na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, em que o Flamengo conseguiu exibir uma melhora, mas de fato não é uma constante. Quanto o Bahia, os jogos da Copa do Brasil foram mais tranquilos que eu imaginei? Da volta principalmente, não correu risco nenhum. Já estava com... A grande questão, assim, a gente debate, mas não é o nosso objetivo aqui mudar a cultura de clube nenhum. E o Flamengo, ele tem uma cultura de, assim, quem chega ali, quem senta ali, tem que entregar rápido. E eu digo isso baseado em fatos. O último treinador na história do Flamengo, que começou o ano de janeiro e terminou o ano em dezembro, foi o Wanderlei Luxemburgo em 2011. Faz 13 anos que o Flamengo não fica um ano inteiro com o seu treinador. Então, assim, o Flamengo tem essa cultura de, realmente, quem está ali tem que entregar rápido. Ele não tem tempo para, ah, não, no ano que vem eu vou melhorar. Mas a gente vai retomar esse debate, porque agora vamos ao vivo para a sede da CBF, onde Dorival Júnior anuncia daqui a pouco a convocação e o Rodrigo Caetano, diretor técnico de seleções, está falando nesse momento. Todos os pares de diretoria aqui da casa, além de todos os colaboradores, todos da imprensa aqui presentes e um agradecimento também, uma saudação especial aos patrocinadores da seleção e todos os torcedores aí que nos acompanham no dia de hoje. Bom, e vocês, principalmente da imprensa, que vem acompanhando o nosso trabalho. Sendo breve, comunicando também que o nosso chefe de delegação para esses dois jogos da data FIFA, vai ser o presidente do esporte, o senhor Yuri Romão, vai representar aí a seleção brasileira, convite do presidente Edinaldo, algo que, novamente, nos deixa muito contentes aí pela relação que já temos com o presidente Yuri aqui, sempre presente na casa. Um breve relato também da nossa programação, para que todos vocês tenham ciência e que possam também se programar em relação à nossa programação. Bom, todos os atletas chegam a partir do dia 7, dizer para vocês que praticamente 90% dos convocados chegam ainda na segunda-feira. Iremos permanecer em São Paulo, treinaremos no CT Joaquim Grava do Corinthians, o qual também agradecemos muito ao presidente Augusto Mello e toda a sua diretoria pela sessão desse ótimo espaço, que vai realmente dar uma grande condição para a seleção brasileira se preparar, principalmente para o jogo lá no Chile. Os nossos treinos serão pela parte da tarde, na segunda e na terça, e na quarta pela manhã encerraremos o período de preparação com a viagem a Santiago na quarta-feira à tarde. Retornaremos na sexta-feira após o jogo, diretamente para Brasília, onde também ficaremos lá até o dia do jogo no Mané Garrincha. Também com um agradecimento especial ao secretário, ao governador de Brasília e todas as pessoas envolvidas em nos dar a melhor condição possível, eles estão envolvidos nisso. E os nossos treinamentos, além de termos um dia no Mané Garrincha, treinaremos no estádio do Gama, no Bezerrão. Dito isso, agora é passar a palavra aí para o Dorival Júnior, para que ele transmita a todos vocês os eleitos para esses dois próximos jogos. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Presidente Edinaldo, e cumprimentando o presente, estendo a toda a diretoria da CBF aqui presente, aos colaboradores, à comissão técnica, à imprensa de modo geral e senhores e senhoras. Para essas duas partidas, nós relacionamos Alisson, do Liverpool, Bento, do Alnast, Ederson, do Manchester City, Danilo do Milan. Danilo, do Juventus. Marquinhos, do PSG, André, Wolverhampton, Bruno Guimarães, Newcastle, Gerson, Flamengo, Lucas Paquetá, West Ham, Rodrigo Real Madrid, Hendrik Real Madrid, Igor Jesus, do Botafogo, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Luiz Henrique, do Botafogo, Rafinha, do Barcelona, Savinho, do Manchester City e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Então, essa é a lista. Agradecer a presença dos meus companheiros de profissão, jornalistas, também do Gustavo Vieira, presidente da Federação do Espírito Santo. E vamos começar já com a primeira pergunta. Dorival, Bruno Cortes, Grupo Globo, está aqui atrás, acenando aqui. Está um pouquinho mais para a sua direita. Dorival, a gente sabe que, enfim, no futebol, especialmente no futebol brasileiro, a pressão é sempre grande, em clube grande, em seleção brasileira mais ainda. Às vezes, mesmo quando ganha, você tem pressão, porque quer que o time jogue bem ou jogue bonito. Eu queria que você falasse, nesse momento atual da seleção brasileira, que vem de uma derrota e vem de uma vitória também nos últimos dois jogos, hoje em quinto na tabela de classificação, de que tamanho está essa pressão na seleção brasileira? É uma pressão normal ou é uma pressão maior do que você imagina, imaginava? Bom, Bruno, a pressão, desde os clubes, ela nunca é um fator normal. Eu acho que isso daí já te prepara e muito para que você possa vivenciar um momento como esse, dentro de uma seleção. Com a seleção brasileira, vocês podem multiplicar por algumas vezes o nível de pressão que enfrentamos. Agora, nada que seja desconhecido, nada que não tenhamos preparado, até porque a nossa vida, ao longo de toda a carreira, sempre foi assim. Na realidade, quando você se torna um membro de uma comissão técnica, mais precisamente um treinador, você, a cada conquista de resultados e a cada alcance de títulos, você apenas fica aliviado, você não comemora. Você dá sequência no seu trabalho, você tem aqueles momentos de euforia apenas, mas, horas depois, você já estará pensando no que fazer no domingo ou na quarta-feira seguinte. Então, sempre foi um fato que convivemos, é natural isso, dentro da seleção brasileira ainda muito maior, mas podem ter certeza que também nos preparamos muito para momentos como esse e tínhamos consciência daquilo que estaríamos enfrentando a partir do momento que aqui estivéssemos. Dorival Rodrigo Sérgio, boa tarde, aqui é a sua esquerda. Eduardo Sembra, no canal Ficlia, e três na área. Dorival, o quanto impacta na escolha dos nomes o momento da seleção brasileira? Se fôssemos líderes, por exemplo, você poderia ter uma postura diferente em relação a achar novos nomes, a dar chances a tendas que passaram? Ou você vê que o trabalho é dessa forma linear, independentemente da posição que o Brasil está? Teria alguma diferença se a gente tivesse um momento um pouco de paz, um momento mais tranquilo? Forte abraço e boa sorte nos dois jogos. Obrigado, Eduardo. Assim, de modo geral, eu acho que é um trabalho que ele vem cumprindo algumas etapas. Eu sei que não seria simples, não seria fácil. Todos pediram por uma reformulação, e essa reformulação passa naturalmente pelo encontro de um equilíbrio entre a jovialidade de alguns que aqui estão chegando, como também com a vasta experiência de outros que ainda fazem parte de um grupo, por merecimentos, por aquilo que já nos apresentaram, e por aquilo que mantém em seus clubes de origem. Eu acho que é você encontrar uma mescla saudável que faça com que a equipe continue um processo. Eu sei que não é satisfatório, nós também não estamos satisfeitos e contentes com isso. Mesmo entendendo que nós tivemos aí apenas dez jogos até então, com espaço considerável entre uma convocação e outra, ainda assim nos incomoda muito, e nós estamos também preocupados em que encontremos rapidamente um caminho, que nos dê uma solução, que busquemos aí as melhores alternativas para que voltemos a ter uma equipe confiável. É tudo o que nós queremos. Eu sei que não é um processo simples, não é um processo fácil, como muitos já colocaram ou exemplificaram, que já tínhamos aí nove, dez jogos e que é natural que a equipe devesse, talvez, estar num momento um pouco diferente. É tudo o que nós queremos, é tudo o que nós buscamos. O trabalho é incessante no alcance de uma regularidade. Porém, nós sabemos que tudo isso vai acontecer. Vai acontecer em algum momento. Eu me pauto muito por tudo aquilo que nós vemos dentro do Campeonato Brasileiro, onde, em um mês, de repente, uma equipe, ela é soberana, ela é favorita a um título, ela é favorita a uma conquista, a uma vaga, a uma Libertadores, e, de repente, no mês seguinte, ela já briga abaixo da décima colocação. Então, é essa instabilidade que, ao longo dos anos e dos tempos aí, nos ensinaram, que tudo vai muito das convicções que você tenha, e, acima de tudo, do desenvolvimento do trabalho. Um trabalho com base, com sustentação, ele encontra caminhos. É tudo o que nós estamos buscando. Não é simples, não é fácil, mas eu tenho certeza que, daqui a pouco, encontraremos tudo aquilo que nós queremos. Até porque nós estamos aí há dois anos de uma competição, que será a mais importante dos últimos anos, em razão de tudo o que nós passamos até então. E eu não tenho dúvidas que essa equipe vai chegar muito forte para esse momento. Bom dia, Dorival Júnior, Rodrigo Caetano, Rangel e a todos os presentes. Aqui, Cícero Melo, da ESPN e dos canais Disney. Pergunta para você, Dorival. Eu queria que você, por favor, falasse das características dos três jogadores, que são as principais novidades nesta convocação. O Vanderson, o Abner e, principalmente, o Igor Jesus, que aos 23 anos está sendo convocado pela primeira vez para uma seleção brasileira. Ele que vem jogando muito no Botafogo. E você não tinha um nove característico. Perdeu o Pedro, agora perdeu o João Pedro. E ele atende ao que você precisa nesse momento. Pode falar um pouco das características desses três jogadores? O Vanderson é um garoto que eu acompanho desde o seu início em Rio Preto. Quando foi para o Grêmio, já foi com uma carreira direcionada e na expectativa de um crescimento. E é o que vem acontecendo. Eu acredito que ele tenha, em razão de tudo que observamos, ele tenha evoluído muito. Até porque era um jogador que tinha um ataque muito forte. E, com isso, foi isso que chamou a atenção da maioria dos clubes. Teve uma oportunidade bem cedo. Acabou saindo do país. Vem mantendo uma consistência, apresentando jogos com muito boas qualidades e nos fazendo acreditar que, de repente, possa vir a ser um jogador que ocupe uma função importante dentro da equipe. Até porque nós temos e pensamos muito nessa condição de termos jogadores com características um pouco diferentes. Danilo, um pouco mais defensivo, até pelo momento que vem tendo. E Vanderson, um jogador com um pouco mais de liberdade. Nós já tivemos aqui jogadores que passaram. William e Ancouto, que foram também muito bem. Nós estamos num processo de conhecer um pouco mais todos eles. e aqueles que já passaram poderão voltar a qualquer instante, aqueles que estão, que aproveitem da melhor forma as suas oportunidades. Com relação ao Abner, é um garoto que foi nosso atleta há alguns anos atrás no Atlético Paranaense. Subiu, teve um momento especial na carreira, uma evolução também muito grande. foi pautada em cima de um crescimento, um equilíbrio entre ataque e defesa. Um jogador que, nesse momento, também vem a atenção, vem fazendo boas apresentações. Com relação ao Igor, é um jogador que eu acho que vocês estão começando a conhecê-lo. Nós já tivemos a oportunidade de enfrentá-lo alguns anos atrás, justamente nesse mesmo momento que eu estava no Atlético do Paraná. Chamava muita atenção atuando pelo Curitiba. Um jogador muito interessante, saiu muito rápido do país, assim como o Abner e o próprio Wanderson. No retorno agora, todos estão vendo aí as qualidades e a capacidade de um jogador como esse. Nós estamos num momento em que perdemos o Richarlison, perdemos o João Pedro, perdemos o Pedro, jogadores da mesma função e que necessariamente nos fizeram ampliar um pouco o leque de observações, chegando ao nome do Igor, que vem se destacando, fazendo um ótimo campeonato brasileiro e sendo um dos destaques da equipe líder da competição nesse instante. Dorival, aqui no meio. Márcio Dousa, boa tarde. Márcio Dousa, do Lance. A seleção brasileira está com 10 pontos em 8 jogos até aqui, restam 4 partidas na temporada. A comissão técnica projeta, ao terminar o ano, com quantos pontos nas eliminatórias? Obrigado. Olha, Márcio, a projeção é muito difícil de se fazer. O que eu gostaria muito é de encontrarmos um equilíbrio rapidamente e com isso, naturalmente, é a vinda de resultados importantes. Para que encontremos tudo isso, isso é natural. Você depende de trabalho, de dedicação, do dia a dia. Dia a dia, nós não temos na seleção, todos nós entendemos e sabemos isso. Nós estamos procurando por outros meios chegarmos a uma condição como essa. nós precisamos melhorar consideravelmente. Eu tenho consciência disso e nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Podem ter certeza. Nós estamos buscando alternativas, buscando possibilidades, que sejam técnicas táticas, uma mudança ou outra, em nomes, no processo de construção da equipe. o que tem nos passaram uma confiança muito boa é que a nossa retomada de bola, o nosso sistema de marcação, ele vem funcionando de uma maneira eficiente. Nós ainda não encontramos um equilíbrio para que abasteçamos um pouco mais os nossos homens de ataque e tenhamos um número maior de jogadas, tanto definidas, como também criadas. Eu acho que isso é um desafio grande que vem chamando a atenção, até porque o futebol brasileiro sempre teve isso, talvez como o ponto mais importante, o ponto principal da maioria das nossas seleções. E é isso que eu gostaria que acontecesse. Uma equipe com liberdade de movimentos, com trocas de posições, para que pudéssemos sim criar, temos um volume, em cima do volume que nós estamos tendo de jogo, uma criação muito maior, o que nos desse a possibilidade de estarmos mais próximos do gol adversário com possibilidades de definições. Eu acho que é isso que está faltando e é isso que nós precisamos que aconteça rapidamente. Dorival, boa tarde. Martim Fernandes, do Grupo Globo, aqui no fundo. Em comparação com a sua lista anterior, você chamou um meio-campista a menos, no João Gomes não está, e chamou um atacante a mais. E nas duas listas, o Rodrigo aparece tanto na anterior quanto nesta aqui, como meia, como meio-campista. Você pensa o Rodrigo como jogando no meio, por trás de três atacantes, e se esse fato de ter menos meio-campista agora indica que o Paquetá pode jogar um pouco mais para trás, e não como ele vinha jogando um pouco mais atrás no campo. Obrigado. Segunda alternativa correta, primeiro, o Rodrigo, eu acho que ele tem uma característica única de se adaptar muito bem em várias funções. ele joga nas duas posições de ataque, quanto também nas duas do meio. Não vejo problemas nenhum, eu dou liberdade para que ele possa trabalhar nessa condição. O que nós precisamos é ter uma coordenação que faça com que nós tenhamos um pouco mais de ataque à profundidade, eu acho que isso daí é fundamental. são jogadores que gostam de jogarem com a bola nos pés, muito menos atacarem a última linha adversária. O que nós temos que tentar é mudarmos um pouco essa concepção, porque o ataque à linha, a última linha das equipes, faz com que você abra, você estique um pouco mais o seu campo de ataque, e com isso a possibilidade de criação acaba aumentando. É tudo o que nós queremos, é tudo o que nós estamos trabalhando para que nós possamos ter em cima do volume que nós estamos tendo, com bola nos pés, uma possibilidade de criação ampliada. Dorival, aqui na sua esquerda, aqui, aqui, bem no cantinho. Canal, vamos. Pode, rapidinho. Nossa, desculpe. Apenas para complementar, e foi bom até o Rodrigo, me apontou que, além de tudo isso, o próprio Rafinha, né, vem atuando numa função que nos dá a possibilidade também de termos um homem de meio a mais, meio ataque, independente aí da condição e da própria situação da partida. Desculpe a interrupção. Dorival, aqui na esquerda, Rodrigo, Sérgio, boa tarde. Boa tarde. Dorival, a gente tem agora o caso do Igor Jesus, a gente teve o Luiz Henrique na última convocação, até mesmo o Lucas Moura, que são jogadores que estavam na Europa, e, ao voltarem para o Brasil, eles tiveram uma chance de ir para a seleção brasileira. Você acha que essas convocações, elas podem servir como um recado, talvez, para os jogadores muito jovens, hoje em dia, que estão saindo para a Europa, que, talvez, se eles ficarem um pouco mais no Brasil, eles podem ter uma chance na seleção, se eles desempenharem no Brasileirão, e também fala um pouco sobre o nível da Liga Brasileira, hoje em dia? Olha, Rodrigo, eu acho que independe de tudo isso. Eu jogando qualquer declaração nesse sentido, de repente, eu posso impedir uma possível negociação de um clube, eu estaria sendo leviando nessa condição. Eu acho que nós vamos continuar observando sempre, todo e qualquer atleta, independente do continente que ele esteja. Ele pode já ter passado, ainda não ter chego, ele pode, de repente, ter uma sequência, como alguns já vêm tendo, não só a partir da nossa chegada, mas até anterior a ela. E, mesmo assim, eles estarão sendo avaliados a todo instante, a todo momento. Eu acho que nós estamos tentando ser o mais assertivo possível em termos de definições de nomes. Agora, a permanência vai depender de cada um deles.